Ser preterida, você já se sentiu assim? Bom dia, pessoal, esse é o tema de hoje e eu quero contar pra vocês quantas mulheres chegam em consultório reclamando que tem algo errado com o seu feminino. Ela não sente potente, ela não se sente escolhida, muitas vezes ela se sente preterida nas relações. Toda essa sensação pode ter origem tanto na história biográfica, em algo que aconteceu na infância, onde ela não se sentiu vista, reconhecida, se sentiu realmente preterida, ou ela pode trazer esse sintoma de algo difícil que aconteceu no seu sistema familiar. Antigamente era muito comum a mulher engravidar e o casal esperar por um homem, não por uma mulher. Então, já no útero, essa cliente carrega a sensação de ser preterida e não ser o suficiente. Algumas clientes carregam esse sintoma de histórias difíceis vivenciadas pelas suas avós. Era muito comum antigamente, ao chegar um pretendente, né, pra casar com uma das filhas mulheres, uma delas ser preterida. Então, são dores que muitas vezes nós carregamos e carregamos a sensação de não ser bonita o suficiente, de sempre não ser escolhida nas relações, de não se sentir boa, potente para se relacionar. Se você percebe que isso tem a ver com você, eu te convido, vem conhecer a terapia sistêmica.